Sim, sim. Uma geração. Uma geração. Uma plantação. Ah, não, deixa a ver. Uma plantação, diminuição de uma geração. Ah, que direito. Os pezinhos de mulher iam crescendo, crescendo, fazendo muita força para alcançar aquela plantinha tão alta. Quanto mais vocês faziam, mais energia só crescia. Os pezinhos de mulher não entendiam como aquela plantinha crescia tão depressa. Se a gente olhava para o sol, o dia inteiro não se cansava. Parecia que Regina tinha necessidade para o astro-rei. Quando chegou a época da coleta, os pezinhos de mulher ficaram surpresos. Não era que a... Não era que a... Não era que a espiga de Regina era diferente? Ela era redonda e amarela parecendo um lindo sol. Tão diferente? Não era que a espiga... Por quê? Por... Por... Por que sua espiga é diferente? Por... Por que sua espiga é redonda, amarela parecendo um lindo sol. Gigi respondeu Vocês não sabem que eu sou um girassol? Por isso que eu sou tão muito tão diferente de vocês E mesmo se eu é diferente, ficaram amigos